Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é sobre séries. É uma série que eu gosto também, é Teen Wolf, não sei se você conhece. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e deixar aquele like, se você gosta da série também. Aliás, se tem outra série que você gosta também, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos ao tutorial de hoje, que é... Como fazer o seu alfa. Eu vou usar a foto desse personagem aqui, que eu gosto bastante, que é o Stilinski. Porque eu acho ele muito legal, eu acho ele muito engraçado, dou muita risada com ele. Ele é bondoso, ele é amigo, ele é generoso, ele é dedicado. E a gente hoje vai transformar ele em alfa, porque eu tenho dó, ele é o único humano, ele não virou nada, coitado. O Malemar foi possuído, sabe? Poxa, não sobrou nada pra ele. Então vamos transformar ele em um alfa. E você faça a sua montagem também. E deixe nos comentários qual o seu personagem favorito em Teen Wolf. Nice Eyes. Você abre o aplicativo e clica em foto. Escolhe a foto que você quer fazer o seu alfa. Eu vou escolher essa daqui. Você posiciona esses pontinhos em cima dos olhos. Esse aplicativo ele pede várias vezes pra você ficar ajustando os pontinhos, tá vendo? Assim. Aí ele ensina como fazer, ó. Tá certinho. Mais uma vez. A gente vai em Ice Color. E já tá verde. Aí você vem aqui em Color. Colorize. Acredito que seja assim que se fala. Se pronuncia. E olha só. Você já tem o seu olho de alfa. Legal, né? Não é fácil? Não é fácil? Muito fácil. Tem vários outros tipos de olhos aqui, ó. Tem a cor mais natural. Tem mais brilhante também. Tem anúncios. Tá vendo? Brilhante. Achei mais legal ainda, né? Não? O que vocês acharam? Quando você finalizar, quando você escolher a cor que você quer, tudo certinho, é só clicar em Save. Aqui, ó. No disquete. Você é do tempo do disquete? Deixa aí nos comentários. Eu sou do tempo do disquete, gente. Me respeitem. Só vai pronto. Você tem o seu alfa. Faz a sua foto de alfa também. Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, como já pedi. Deixar o seu like. E compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que curte essa série também. Tá bom? Beijo e até o próximo tutorial.